Você sabe qual é esse herói pelo símbolo? E esse? Você sabe? Será que você consegue acertar todos? Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada! Agora sim, vamos nessa! Qual é o herói pelo símbolo? Esse aqui é o Hulk. Você consegue adivinhar qual é esse herói pelo símbolo? Esse é o Flash. Esse estava fácil? E esse? Qual é o herói? Acertou quem disse Pantera Negra. Qual é o seu herói favorito? Coloque aqui nos comentários. Qual será esse herói? Dessa vez essa é a Mulher Maravilha. Adivinhe qual é o herói pelo símbolo? Já ativou o sininho? Se você disse Capitão América, está correto. Qual herói é esse? Essa aqui é a Viúva Negra. E aí? Você acertou esse? Esse símbolo aqui é de qual herói? Acertou quem disse Homem-Aranha. Qual é o herói pelo símbolo? Esse aqui é o Super-Homem. Você consegue adivinhar qual é esse herói pelo símbolo? Esse é o Batman. E esse? Qual é o herói? Acertou quem disse Robin. Qual será esse herói? Dessa vez esse é o Lanterna Verde. Esse estava fácil? Adivinhe qual é o herói pelo símbolo? Se você disse Thor, está correto. Qual herói é esse? Esse aqui é Deadpool. E aí? Você acertou esse? Esse símbolo aqui é de qual herói? Acertou quem disse Doutor Estranho. Qual é o herói pelo símbolo? Esse aqui é o Demolhador. Você consegue adivinhar qual é esse herói pelo símbolo? Esse é o Homem-Formiga. E esse? Qual é o herói? Acertou quem disse Besouro Azul. Esse estava fácil? Qual será esse herói? Dessa vez esse é o Shazam. Adivinhe qual é o herói pelo símbolo? Se você disse Aquamen, está correto. Qual herói é esse? Essa aqui é a Capitã Marvel. E aí? Acertou esse? Esse símbolo aqui é de qual herói? Acertou quem disse Ciclope. Qual é o herói pelo símbolo? Esse aqui é o Venom. Você consegue adivinhar qual é esse herói pelo símbolo? Esse é o Arqueiro Verde. E esse? Qual é o herói? Acertou quem disse Feiticeira Escarlate. Qual será esse herói? Dessa vez esse é o Super Choque. Esse estava fácil? Adivinhe qual é o herói pelo símbolo. Se você disse o Overine, está correto. Qual herói é esse? Esse aqui é a Gamora. E aí? Acertou esse? Esse símbolo aqui é de qual herói? Acertou quem disse Homem de Ferro. Quantos você conseguiu acertar? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no BuQuiz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho